Bom dia a todos, bom dia ao nosso procurador-chefe, bom dia aos conselheiros, conselheiras, doutora Érica, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, conselheira Nalu, conselheira Maria de Jesus, conselheiro Antônio Malheiros. Vamos começar a nossa sessão, os ouvintes que estão nos ouvindo através da nossa rádio web, o nosso bom dia, havendo coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos iniciar a sessão 1425, aqui eu comunico a ausência justificada do nosso conselheiro Ronaldo Polanco, temos uma ata a ser aprovada, a ata 1425 deste plenário, aqueles que concordarem e permaneçam como estão. Aprovada a ata, a sessão de hoje é 1426, do dia 26 de novembro de 2020. Exatamente. Passamos ao julgamento de processos, temos o processo 137-646, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valmir Rimeira, que eu passo a palavra. Ok, seu presidente, muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Passamos ao relatório, trato o presente processo de inspeção para verificar o cumprimento da lei federal número 13.979 de 2000, quanto à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento do Covid-19, no âmbito do governo do Estado do Acre, de responsabilidade do senhor governador Gladys Sul de Lima Cameli. No relatório preliminar, as folhas 7 barra 11, a primeira IGCE asseverou que o portal de transparência destinado a informações do Covid-19 do governo do Estado do Acre, não atendeu integralmente aos dispositivos da lei 13.979 de 2020, combinado com o ato administrativo do TCE Acre, número 1 de 2020 e item 5 do parecer técnico do CNT-PC, isso quer dizer Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, número 04 de 2020, apresentado, ou seja, apresentando um percentual de 55% de atendimento aos quesitos investigados. Citado, governador, ou seja, o gestor, apresentou defesa às folhas 28 barra 30, é sobrescrita pelo senhor Luiz Almir Brandão Francisco Soares, controlador-geral do Estado do Acre, em relatório conclusivo, as folhas 49, 48 barra 59, a área técnica opinou pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 da lei complementar estadual número 30 e 8 de 93, ao responsável e pela determinação para que sejam feitas as adequações no site do Covid-19, em prazo a ser determinado pelo pleno deste Tribunal de Contas para atendimento ao estabelecido na lei 13.979 de 2020, e alterações, alterações posteriores, metidos altos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio, esse é o ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 65 barra 68, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este processo trata da transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da pandemia originada do Covid-19 no âmbito do governo do Estado do Acre. Está ruim, hein? Tem muitos microfones ligados. Deixa eu desligar aqui. Estamos ouvindo bem? Agora sim. Obrigado. Conforme se ouviu, este processo trata da apuração, da transparência das despesas realizadas pelo Estado do Acre para o enfrentamento da pandemia originada do Covid-19. Tem fundamento na Lei nº 13.979, de 2000, no ato normativo do Tribunal de Contas do Estado do Acre, nº 1, de 2000, e no item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, nº 4, de 2020. A análise técnica noticia que dos 100 pontos passíveis de obtenção, ou seja, cumprimento 100% das normas que acabam de declinar, o Estado do Acre alcançou apenas 60%, em razão de faltarem alguns requisitos nas publicações relacionadas ao assunto. Tais como, o site do Estado, destinado a publicar essas despesas do Covid-19, não tem a possibilidade de gravar as informações postais nos relatórios em diversos formatos. Além disso, a análise verificou inconsistência das informações relativas aos contratos. Além disso, esses contratos não constam o prazo de vigência. E, por fim, não consta o número do processo de contratação, ou qual foi o processo de contratação, e também não consta a receita devidamente especificada. Por fim, a impossibilidade de identificação de todas as licitações, atos de registro de preço e contratos celebrados em razão do combate à pandemia originada do Covid-19. A data também informa à diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal que, no sítio anterior que houve uma alteração, era possível obter mais detalhes com relação aos contratos. e que a lei número 14.035, de 11 de agosto de 2020, que alterou a lei 13.979, que é o diploma primitivo, ampliou o leque de informações a serem publicadas. E o governo do Estado tem que se adequar a essas novas determinações. regularmente citado, o gestor da Secretaria de Estado de Saúde disse que estava providenciando as correções, mas em consulta feita pela análise técnica no dia 29 de setembro de 2020, as irregularidades que eu acabei de noticiar ainda persistiam. Com essas considerações, o parecer da obra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela notificação do governador para que, em prazo a ser fixado por este tribunal, promulga as correções devidas, com o objetivo de cumprir as determinações legais. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, é o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Presidente, voto, observa-se dos autos que o governo do Estado do Acre encorreu nas seguintes falhas. Em descumprimento à Lei Federal nº 13.979, de 2020, a impossibilidade de gravar, ou seja, de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos. D, ausência de prazo contratual. C, ausência de processos de contratação ou aquisição. D, ausência de receitas devidamente especificadas. E, impossibilidade de identificar todas as licitações aptas de registro, de preços e contratos. Em que, pese o cumprimento da lei federal, perdão, em que, pese o cumprimento da referida lei, tenha sido de apenas 60%, mostra-se cabível a concessão de prazo para o gestor se adequar, como já decidido por este Tribunal de Contas, nos autos do processo 137, 667, relativo à Prefeitura Municipal de Rio Branco, Acordo nº 12.046, de 2020, diante do exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda, com substanciado na análise técnica, conclusiva da primeira IGCE, as folhas 48, barra 59, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 65, barra 68, concluo votando pela notificação do senhor Gladysso de Lima Cameli, governador do Estado do Acre, para que tome conhecimento das falhas apontadas e providencie a devida correção no prazo de 15 dias após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhores conselheiro Antônio Malheia. Excelência, geralmente, o governador, nós costumamos citar e puxar ele para o processo, até para ser eficaz, nas contas de que nós chamamos de contas de governo, nas contas de gestão, não. Até porque esta responsabilidade é direta do secretário de saúde, que não foi citado. No processo foi citado o governador, quem se pronunciou foi a controladoria geral do Estado e o secretário de saúde ficou de fora. Então, no meu entender, acho que, nesses processos, geralmente nós temos feito uma situação onde nós até pressionamos um pouco mais até que seja resolvido, temos até aplicado multa. No processo citado pelo nobre relator, realmente nós não aplicamos multa na prefeitura de Rio Branco, mas ela atingiu 85% dos quesitos de transparência. E aqui nós não ultrapassamos 60%. Então, no meu entender, não cabe aqui a responsabilidade do governador, não é dele, porque é um ato de gestão, mas do secretário de saúde, que não foi citado. e eu acho que é para ele que nós temos que dirigir, ele é o responsável direto pela eloquência do assunto, colocação dos fatos. Então, no meu, no presente processo, eu voto por transformar de novo o processo em diligência, com a citação do secretário, e dando 15 dias, sua pena de multa ao secretário de saúde, em que aí nós teremos uma certa eficiência maior no processo. E se isso não cair, acho que não cabe, vamos para um lado, não vamos ter eficiência no processo. Então, eu voto pela transformação do processo em diligência, para citar o secretário de saúde, dando prazo de 15 dias, para colocar os dados sob pena de multa. É como voto, senhora. Conselheira, o Sinéia Benício. Senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro, porque sempre nós fizemos assim nas outras gestões, né? Nunca foi o governador que responde nessa espécie. Então, meu voto é o voto do conselheiro Malheiro. Senhor presidente. Pois não. Me dá a palavra aqui para eu poder... Pois não, o novo conselheiro relatou com a palavra. Eu... Aqui, isso... O voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro é o voto que está realmente aliado às nossas posições aqui do Terminal de Contas. Eu voto também, eu faço o meu, o voto do novo conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Pois não, novo conselheiro. Acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro, o voto é seu, então. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu... Essas coisas aqui eu não concordo. Eu não concordo. Os coitados dos prefeitos, se pegarem 60%, é multa no coro deles. Isso é um absurdo. É 60%. É 60%. Gente, agora me deu um branco, se foi Marechal Automaturgo ou Mâncio Lima. Apresentou 90%. 90%. Lá nos confins, lá nos confins, com toda dificuldade de internet, toda dificuldade de profissionais, toda dificuldade... O governo do Estado é 60% de transparência. Rapaz, se a gente continuar sempre... Por que a lei? Por que mudar? Mude a lei, faça alguma coisa. A gente nunca vai conseguir pegar governador. Nós nunca vamos conseguir pegar governador. Nunca. quem é o chefe é o governador. Quem tem que pegar e pedir para eles vamos ver como é que está, controle interno, isso e aquilo. Sabe? É o governador. É 60%. Gente, é 60%. É um absurdo. É um absurdo. Lá no Marechal ou Mâncio Lima foi 90% de transparência. Sabe? A prefeitura de lá conseguiu. Aqui, a gente está passando a mão, passando a mão no governador com 60%. É um absurdo. Não vai ter transparência a nada. É por isso que eu sempre questiono. Se não é para ter um voto onde a multa vá para gregos e troianos, não bote para ninguém. porque na questão dos prefeitos é tapa, é pisa, é no coro dos prefeitos. No governador, não. É. Nós vamos... Não, vamos... Vamos botar a inteligência, vamos passar mais 15 dias, mais 20 dias. Aqui que se faz o acordo, aqui que se faz a citação, daqui que não sei o quê. vai pelo menos um mês e pouco, quase dois meses. Pode citar o secretário. Não tem condição. Não tem. Meu voto é que se multe. Multe exemplarmente. Exemplarmente, nem que ele recorra, mas exemplarmente por falta de transparência. Tem que ter um carimbo. O governo tem que ter um carimbo de falta de transparência. Este governo tem que ter um carimbo de falta de transparência. E quem dá esse carimbo? O Tribunal de Contas do Estado do Acre, que está tirando este carimbo de falta de transparência. Por isso que eu voto pela multa. de 3.570. Presidente, eu só queria colocar um negócio, uma posição, eu quero dizer que eu concordo com a conselheira Nalu com relação à força que a gente tem. Apenas a lei que rege o presidente da República e o governador e que nos tira, às vezes, de alguma posição aí é 1.047. E a lei que define a responsabilidade do vereador não é do prefeito, não é a mesma. É o decreto-lei 201. Então, é em função disso que isso nos tira, às vezes, algumas possibilidades na gestão de atuar de forma reta. E era só isso. As outras situações que a gente tem que policiar, dizer que está com falta de transparência, concordo 100%. Eu só quero, senhor presidente, que esse governo tenha um carimbo. um carimbo dado pelo Tribunal de Contas de que esse carimbo tem que estar escrito. Falta de transparência. A prefeitura de Mancio Lima, de Marechal Teumaturgo, tem transparência de 90% a 95%. Este governo não tem transparência. Esse que deveria ser o carimbo do Tribunal de Contas. O valor, a senhora codificou a multa da conselheira Nalu? 3.570. Conselheira Maria de Jesus. Voto com relator, excelência. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencida a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 137.874 e tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheira que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. É um pedido de revisão entreposto pelo senhor Gedeon Souza Barros em face do acordo 11.277 que aplicou multa de 14.280 em razão da omissão do envio das informações relativas ao segundo quadrimestre de 2018. Então, não era primeiro ano de mandato, ele alega que não conseguia mandar, mas isso se perpetuou por vários quadrimestres, não foi só aquele, não conseguiu até agora, inclusive, se ajustar praticamente com relação a essa situação. O doutor Parque se pronunciou através do seu procurador UCF, doutor João Exílio de Melo Neto e o relatório. Obrigado, doutor. Conselheiro Relator, com a palavra a sua excelência e o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, é um pedido de revisão em razão do senhor Gedeon de Souza Barros não ter se conformado com a decisão desse plenário. objeto do acordo número 11.277 barra 2019 que apurou o descumprimento do limite máximo das despesas totais com o pessoal da origem relativa ao segundo quadrimestre de 2018. Em razão disso, o gestor foi multado em 14.280 reais. E a multa foi porque ao apresentar o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2018, o gestor não o fez de forma completa, omitindo informações que permitiriam a esse tribunal apurar quanto ele gastou com as despesas totais de pessoal. Ausente essas informações, naquela oportunidade, esta corte considerou o último relatório de gestão fiscal enviado a esse tribunal, que era referente ao terceiro quadrimestre de 2016 e registrava um excesso de despesas nesse sentido, uma vez que o limite máximo permitido é 54% da receita corrente líquida e a origem tinha gastado 62,43%, 46% da receita corrente líquida. Muito bem, o gestor alega que quando assumiu em 1º de janeiro de 2017 encontrou muitas dificuldades oriundas da gestão anterior, estavam pendentes de encaminhamento a esse tribunal o relatório resumido de execução orçamentária desde o 2º bimestre de 2016 até o 6º bimestre de 2016. O sistema dessa corte não permite que o gestor mande o relatório resumido de execução orçamentária do 1º bimestre de 2017 sem encaminhar o último do ano anterior e todos os outros que os antecederam. Então, ele alega problemas nessa seara. Além disso, ele teve que migrar o sistema de contabilidade e teve vários problemas em razão disso, desde ataques divididos até a adequação do sistema ao sistema de análise e prestação de contas deste tribunal para que os softwares pudessem se tornar compatíveis um com o outro. A análise feita por este tribunal disse que as irregularidades que o gestor se referiu se referem ao início de sua gestão em 2017 e que de 2017 até o 2º quadrimestre de 2018 ele teve tempo mais que suficiente para adequar e ajustar o encaminhamento das informações. Além disso, a multa que lhe foi aplicada que o objeto deste pedido de revisão não foi por atraso na apresentação do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2018 mas sim pela ausência das informações orçamentárias financeiras montadas e patrimoniais que impossibilitou esta corte atestar o percentual da despesa total de pessoal. Com base nisso utilizou o dado existente e constatou excesso nas despesas totais com o pessoal. O curioso é que por ocasião deste procedimento agora do pedido de revisão o gestor encaminhou o relatório do 2º quadrimestre de 2018 e analisando as informações deste relatório a área técnica deste tribunal verificou que as despesas totais com o pessoal são até maiores do que aquelas que foram anteriormente consideradas ao invés de 62,46% agora é de 71,48% então continua com excesso e muito excesso nas despesas totais com o pessoal que como eu disse o limite máximo é 54% da receita corrente líquida com essas considerações o parecer ministerial é no seguinte sentido preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão uma vez que o pedido não se adequa à hipótese do inciso 5 do artigo 70 da lei orgânica deste tribunal combinado com o inciso 5 do artigo 162 do regimento interno local pois os fatos que foram alegados pelo gestor não são novos nem são supervenientes à decisão recorrida que é um requisito para que se protocole o pedido de revisão não sendo esse o entendimento deste plenário no mérito o parecer ministerial é pelo não provimento do pedido de revisão uma vez que houve extrapolação excesso nas despesas totais com o pessoal e além do que as informações prestadas à época não foram suficientes para que a corte chegasse a apurar qual foi o limite da despesa total com o pessoal só fazendo agora por ocasião dessa revisão quando ele apresentou o relatório do segundo quadrimestre 2018 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência ao relator para o seu voto excelência conheço do pedido de revisão como sempre tem adotado esta postura esta corte se verificou depois que não cabe razão até pelo valor que ele ao final se conseguiu apurar 71,46% da receita da corrente líquida então no mérito pelo não provimento como voto conselheira Dulcinea Benício desculpe conselheiro Nomi Ribeiro pode ligar o microfone conselheiro por favor acompanhe o voto senhor presidente obrigado nobre conselheiro conselheira Dulcinea Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria eu voto senhor presidente aquele meu voto sempre acatando para que tire a multa e que fique só a notificação conselheira Maria de Jesus com relator excelência aprovado por maioria vencida conselheira Nalu Maria nos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo o processo 138 043 o processo 137 489 o processo 137 973 retiro de pauta dada a ausência justificada da sua excelência o conselheiro ronald polão passamos ao processo 137 508 que tem como relator a sua excelência conselheira Dulcinea Benício que eu passo a palavra obrigada obrigado senhor presidente senhor procurador chefe senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos altos da prestação de contas do fundo especial de compensação FECOM do tribunal de justiça do estado do Acre relativo ao exercício de 2019 de responsabilidade dos desembargadores Denise Castelo Bonfim e Francisco de Jaume da Silva gestores no período de 1º de janeiro a 3 de fevereiro de 2019 e 4 de fevereiro a 31 de 12 de 2019 respectivamente em 13 de maio de 2020 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte o que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º inciso 2º a linha H da resolução TCE nº 87 de 28 de novembro de 2013 que portaria TCE nº 69 de 2020 que prorrogou até o dia 15 de maio de 2020 o prazo para o envio das prestações de contas dos entes estaduais relativas ao exercício de 2019 houve a autuação o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento a DAP que se manifestou pela primeira inspetoria considerando regulares as contas apresentadas pelo fundo especial de compensação FECOM do Tribunal de Justiça do Estado Acre folhas 1455 e 1461 encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas a ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se manifestou pela regularidade das contas apresentadas com fundamento do artigo 51 inciso primeiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o relatório excelente Obrigado nova conselheira com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente considerando a análise técnica notícia que todos os atos constantes prestes a prestação de contas obedecer fielmente a legislação pela regularidade da matéria é o parecido senhor obrigado nobre procurador uma palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente como bem explicitado pelo procurador chefe todos os itens que foram analisados por esta corte eles receberam aprovação estando todos dentro do que estabelece a legislação de regência e assim ante o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do fundo especial de compensação FECOM do tribunal de justiça do estado Acre relativo exercício 2019 de responsabilidade dos desembargadores Denise Castelo Bonfim e Francisco Djalma da Silva considerando a regular remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto seu presidente Obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do Sineb conselheira Nalu Maria relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e continua com a palavra com o processo 138 733 Obrigada senhor presidente trato os autos de embargos e declaração opostos pelo senhor Kierfer Roberto Cavaltante Lima por seus advogados com fundamento nos artigos 69 da lei complementar estadual 38 barra 93 e 156 segundo e 158 do regimento interno desta corte para sanar apontada a omissão no acordo 11.503 de 24 de outubro de 2019 proferido nos autos do recurso de reconsideração número 24 819 de 2019 interposto contra a decisão prolatada em processo autônomo instaurado visando a apuração de responsabilidade do gestor da prefeitura de feijó pela edição da portaria número 41 de 16 de fevereiro de 2018 que convocou candidatos aprovados no concurso público número 01 2017 desconsiderando que a despesa com pessoal superava o limite previsto na lei complementar número 101 barra 2000 plenário decidiu no recurso por conhecê-lo e negar no mérito provimento asseverou o embargante havia omissão no julgado em exame uma vez que não foi levada em consideração a decisão proferida nos autos da ação civil pública de número 647 64 2014 a qual impôs ao município de feijó o imediato cumprimento de termo de ajuste de conduta número 01 2013 que previa a substituição de profissionais das áreas de educação e saúde de modo que os atos praticados pelo hora embargante não mereciam reprimenda uma vez que não foi ele que pactuou o mencionado TAC mas foi apenas compelido a cumprir arguiu que não deu causa ao aumento da despesa com pessoal e ainda sustentou que as contratações realizadas se deram de modo temporário e que atuou visando a adequação das despesas com pessoal ao limite legal por fim mencionou os dispositivos legais que entende aplicáveis à matéria e requereu o conhecimento dos presentes embargos de declaração com o devido saneamento da omissão apontada para anular o acordo número 11.503 de 2019 plenário ou a redução da multa aplicada encaminhada os autos ao Ministério Público de Contas e do Procurador-Chefe doutor João Isildo de Melo Neto pronunciou-se as folhas 27 e 29 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira uma palavra sua excelência procurador para a sua manifestação conforme se ouviu trata-se de embargo de declaração em desfavor do acordo número 11.503 de 2019 deste plenário e o gestor alega omissão e contradição neste acordo na verdade o processo principal o descumprimento às determinações legais com relação à despesa total com o pessoal e estando em excesso com essas despesas o gestor convoca aprovadas em concurso público o que é vedado por lei ele inconformado com a decisão ajuizou recurso de reconsideração que foi negado e depois do acordo do recurso de reconsideração ele apresenta os presentes embargos de declaração a multa inicial foi de 14.280 reais em razão da convocação de aprovados em concurso público quando o município estava com as suas despesas totais com o pessoal acima do limite máximo permitido 56,55% da receita corrente líquida com base no terceiro quadrimestre de 2017 e 57,23% com base nas informações de outubro de 2018 isso no processo originário cujo relator foi o conselheiro Antônio Malheiro e naquela oportunidade o gestor foi revel não se defendeu o recurso foi de relatoria da conselheira do CINEE e foi negado e agora em barro de declaração as alegações dos embargos foram as seguintes omissão porque o tribunal não teria analisado os argumentos de defesa quais sejam que ele só convocou os aprovados porque estava cumprindo uma obrigação imposta pelo poder judiciário em razão de uma sentença prolatada nos autos de ação civil pública que executou um termo de ajuste de conduta firmado entre a prefeitura de Feijó e o ministério público do estado do Acre que visava a substituição de prestadores de serviço temporário nas áreas de saúde e educação por concursados além disso o gestor alega o embargante alega que naquela oportunidade deu conhecimento ao poder judiciário de que estava com seu limite de despesa total com o pessoal extrapolado mas não obteve êxito na seara judicial alega também que o chamamento a convocação dos aprovados não implicou em aumento da despesa total com o pessoal uma vez que tratava-se de mera substituição de servidores temporários por efetivo e finalmente alega que tem reduzido a despesa total com o pessoal da localidade em razão disso ele requer a anulação do acordo ou alternativamente a diminuição da multa a análise efetuada pela área técnica deste tribunal noticia que a decisão judicial com relação a ação civil pública que foi proposta pelo ministério público em decorrência do não cumprimento do 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 termo de ajustamento de conduta firmado com o ministério público do estado não foi eh eh em razão de da da análise dos fatos pelo judiciário mas sim por um acordo firmado entre a prefeitura e o ministério público nos autos da ação civil pública o juiz simplesmente homologou esse acordo então é não existe essa imposição legal uma vez que é fruto da vontade do gestor municipal que agora entra com embargos de declaração além disso o gestor não reduziu a despesa total com o pessoal ao limites legais correspondentes ou seja a no máximo 54% da receita corrente líquida conforme manda os artigos 169 parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal e lá está dito que ele tinha como mecanismo para utilizar a redução de pelo menos 20% do cargo em comissão ou funções de confiança se isso não fosse suficiente a exoneração de servidores não estáveis e por último se ainda não fosse suficiente a exoneração de até servidores estáveis isso está na Constituição Federal artigo 169 parágrafo 3º e 4º ao invés de fazer isso ele andou no sentido oposto ele celebrou novas contratações aumentando ainda mais a despesa total do pessoal o Ministério Público de Contas analisando o feito observa que a conselheira relatora nos autos do processo hora embargado da decisão hora embargada exatamente nas folhas 82 e 88 dos autos analisou adequada e pormenorizadamente a documentação juntada aos autos bem como todas as argumentações apresentadas em sede recursal e agora reproduzidas nesses embargos e não vislumbra qualquer das omissões alegadas nos presentes embargos com essas considerações o parecer ministerial é pela rejeição dos embargos hora analisados este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente como bem explicado pelo nosso procurador chefe e ele esqueceu de dizer né doutor joizinho que na decisão tanto no termo de ajustamento de conduta no TAC quanto na decisão de homologação pelo juiz foi dito ao gestor que para ele cumprir aquela situação lá ele não poderia descumprir as demais normas vigentes né então posto isto voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor KF Roberto Cavalcante Lima e no mérito pelo seu desprovimento mantendo seu acordo número 11.503 2019 plenário e após formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheiro em votação conselheiro Valmir Ribeiro como vota o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatora senhora aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 138 731 e continua como relatora sua excelência conselheira do Cine Benício eu passo a palavra obrigado senhor presidente 138 731 isso mesmo trata-se de inspeção autuada após o recebimento do ofício número 1514 de 3 de nove de 2015 encaminhado pela vara do trabalho de Feijó contendo sentença proferida na reclamação trabalhista 122 74 2015 proposta por José Ayrton dos Santos Mascarenhas contra o município de Tarauacá em razão da incompletude dos depósitos do fundo de garantia do tempo do serviço desde o momento que foi admitido do serviço público em 3 de fevereiro de 1992 no referido o referido deciso houve a condenação do município de Tarauacá a regularizar e integralizar os depósitos do FGTS na conta vinculada do reclamante junto à Caixa Econômica Federal a partir de 3 de fevereiro de 92 até 31 de dezembro de 2014 e o referido valor atingiu o montante de 10.075 reais e 56 ainda diante da constatação de que o mencionado servidor percebia sua remuneração sem a devida prestação de serviço especialmente no exercício de 2015 com a participação de terceira senhora Antônia da Conceição do Espírito Santo que ministrava aulas em seu lugar com conhecimento da diretora da escola Ademar de Oliveira senhora Maria Euscilares Viana de Mesquita da coordenadora senhora Luz Helene Maria Cavalcante Lima e do senhor secretário municipal de educação e até subscrevia as folhas de pontos determinou o magistrado sentenciante a remessa de ofícios a esta curso de contas aos ministérios públicos do trabalho e do estado do Acre e a prefeitura municipal de Tarauacá para providência a DAPO pela primeira IGCE após diligência que não foi exitosa manifestou-se pela aplicação de multa aos senhores Rodrigo Damasceno Catão e Marilene Vitorino de Siqueira nos termos do artigo 89, 2º e 3º da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da ausência de depósitos do FGTS do período da gestão dos referidos agentes condenação dos senhores Francisco Lopes Pessoa Francisco Cleodon Rocha da Costa Jasone Ferreira da Silva Erisvando Torquato do Nascimento Marilete Vitorino de Siqueira e Rodrigo Damasceno Catão ao ressarcimento das quantias respectivamente de R$ 91,47 R$ 517,57 R$ 334,66 R$ 65,25 R$ 149,88 R$ 104,55 que correspondem à correção monetária e os juros de mora pagos pelo município folhas 39,50 Antes de determinar as citações sugeridas foi determinado o prosseguimento da instrução uma vez que se mostrava imprescindível a análise por esta corte dos atos dos senhores José Ayrton dos Santos Mascarenha Antônia da Conceição do Espírito Santo Maria Euscilares Viana de Mesquita Luzilene Maria Cavalcante Lima e do Secretário Municipal de Educação do exercício 2015 constatados na esfera trabalhista e que em tese configuravam ilícito penal e improbidade administrativa nos termos da lei 8.429 de 92 e faltas funcionais previstas nos artigos 115 e 116 da lei Municipal de Taravacá nº 847 de 2015 além do necessário ressarcimento por parte do servidor da remuneração recebida em 2015 sem que efetivamente estivesse exercendo as atribuições do cargo público por ele ocupado fato confessado nos autos da reclamação trabalhista já mencionada e da respectiva sentença contra a qual não foi interposto o recurso foram realizadas diligências sobrevindo o relatório conclusivo de folha 113 e 116 de 3 de dezembro de 2019 no qual foi sugerida a aplicação de multa aos senhores Rodrigo Damasceno Catão e Marilete Vitorino de Siqueira com fundamento na legislação de regência em razão do recolhimento extemporâneo do FGTS ensejando juros correção monetária e dano ao horário conforme julgado na vara do trabalho quanto a aplicação de multa pelo recolhimento extemporâneo do FGTS no período de 3 de fevereiro de 92 até 31 de 12 de 2014 ponderou-se em despacho datado de 12 de 12 de 2019 que a gestão do senhor Rodrigo Damasceno Catão se dera no período de 1 de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 2016 e da senhora Marilete Vitorino Siqueira iniciar em 1º de 1 de 2017 desse modo entendeu-se que quanto a última não cabia aplicação de multa tendo em vista que o início do seu mandato se deu em momento posterior ao período vindicado pelo servidor municipal quando o senhor Rodrigo Damasceno Catão observou-se que a prescrição praticamente já aconteceria em relação a todos os meses nos quais não tinham sido realizados os depósitos devidos de modo que restaria infrutífera a realização de citação do ex-gestor tendo os autos sido remetidos ao Ministério Público de Contas para conhecimento e parecer consoante o disposto no artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38-93 a manifestação do parquê sobreveu as folhas 138-140 subscrita por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima após a digitalização dos autos vieram-me conclusos em 12 de novembro do ano em curso ao relatório senhor presidente Obrigado sua excelência conselheira relatora com a palavra o nobre procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente Conforme se ouviu este processo trata de dois assuntos extremamente graves descumprimento de dispositivos constitucionais o primeiro deles é a contratação sem concurso público pela Prefeitura Municipal de Taravacado o senhor José Ayrton dos Santos Mascareia isso foi noticiado pela vara do trabalho de Feijó o aludito servidor foi contratado no período de 3 de fevereiro de 92 e o contrato vigorou até 31 de dezembro de 2014 então esse é um fato o outro fato é que em 2015 o servidor colocou para trabalhar no seu lugar uma terceira pessoa ou seja que ele não prestou serviço à municipalidade apesar de ter recebido para isso tudo já foi muito bem relatado pela conselheira relatora e para evitar a repetição eu vou apenas para as conclusões o que é que restou da contratação irregular a justiça do trabalho já já condenou o município a pagar o FGTS que não foi recolhido na época própria e em razão disso o município foi condenado a pagar as quantias acrescidas de juros e correção monetária juros no valor de 377 reais e 18 centavos e correção monetária no valor de 884 reais e 20 centavos este ministério público de contas já tem se pronunciado em alto dessa natureza no sentido de que a correção monetária por representar mera atualização do poder de compra na moeda não é passível de restituição não representa dano porque o município ficou com essa quantia até repassar essa quantia tardiamente ao servidor mas os juros sim os juros foram em razão da omissão dos gestores no recolhimento da obrigação que lhes era devida na época própria e o erário público não pode suportar esse ônus esse dano em razão da negligência e da omissão do gestor ocorre que conforme se ouviu os fatos tiveram início em 1992 e infelizmente a pena de multa cabível aos gestores já não é mais passível de apuração uma vez que elas prescrevem após cinco anos então o Ministério Público reconhece a prescrição quinquenal da possibilidade de aplicação de multas aos gestores em razão de não ter havido a citação tempestiva antes de que encerrasse esse prazo prescricional com essas considerações o parecer ministerial no segundo sentido primeiro pelo desentranhamento das peças de folhas 99 a 100 que foram colacionadas aos autos mas se referem a processo relativo ao depasso segundo pela retificação de autuação uma vez que o objeto desses autos não é a contratação sem concurso público apurar a contratação sem concurso público mas sim a responsabilidade decorrente do dano pelo não reconhecimento do FGTS na época própria com relação aos juros do valor de 377 reais e 18 centavos que representam dano ao erário público e merecem a recomposição merece a reparação nos termos que dispõem os artigos 78 e 103 da lei orgânica desse tribunal esta corte tem arquivado os processos com valores equivalentes em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão disso o parecer ministerial nestes autos da labra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela notificação do atual gestor para que promova a apuração com relação a substituição indevida noticiada nos autos de um servidor por terceira pessoa no exercício de 2015 apurando-se as responsabilidades e os danos decorrentes é o parecer senhor presidente senhoras e senhores responsabilidade pela ausência de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço notificação da gestora senhora Marilete Vitorino Siqueira para enviar esta corte de contas o resultado do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da portaria número 241 de 8 de 11 de 2016 divulgada no diário oficial número 11 1929 de 9 de 11 de 2016 ou as medidas que foram adotadas tendo em vista que desde janeiro de 2017 a senhora prefeita municipal tomou conhecimento dos fatos narrados nestes altos ofícios as folhas 87 e 89 91 e 92 95 98 adoção de medidas objetivando regularizar e impedir que os fatos apurados nestes altos quais sejam a ausência de depósito do fundo de garantia do tempo de serviço no período vindicado e o exercício ilegal de cargo público assim como o recebimento de remuneração sem a devida contraprestação do serviço voltem a ocorrer e seja verificada a situação dos demais servidores devendo ser informada esta corte de contas as providências adotadas no prazo de 60 dias e após a formalidade de estímulo remessa do feito ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros nobre conselheiro relatora em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto a nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro antônio malheiro acompanha o voto excelência conselheira na Lu Maria com a relatora seu presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora senhoras e senhores aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 132 244 que tem como relatora a sua excelência a conselheira na Lu Maria que eu passo a palavra senhor presidente quero cumprimentá-lo como também cumprimentar o nosso procurador-chefe as conselheiras os conselheiros a Érica todos que estão nos ouvindo pela rádio senhor presidente eu vou retirar esse processo pois não nobre conselheira retirado de falta o processo passamos ao processo 128 627 continuou como relatora a vossa excelência a conselheira na Lu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente o lido processo trata da tomada de contas da prefeitura municipal de Porto Acres esse 2017 de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante da Marcena prefeito municipal a senhora Raimunda da Luz Nelo da Rocha está qualificada no referido processo na condição de procuradora e contadora responsável pela contabilidade da prefeitura no exercício de 2017 o processo foi autuado como tomada de contas em virtude do não envio da prestação de contas da prefeitura dentro do prazo legal estabelecido no artigo 23 parágrafo 1 da constituição estadual combinado combinado com o segundo parágrafo segundo inciso 1 da resolução TCEAC 87 e portaria 75 acho que a internet da nova conselheira Nalu Maria deu algum problema que nós estamos sem sem conexão com a conselheira Nalu Maria vamos aguardar um pouco para ver se a conexão com a conselheira Nalu Maria volta vamos entrar em contato com ela aqui via telefone conselheira Nalu por gentileza ficou você ficou sem internet aí algum tempo então se você puder iniciar então tá então vamos lá o referido processo trata da tomada de contas da prefeitura municipal de Porto Acre exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno prefeito municipal e a senhora Raimunda da Luiz Mello da Rocha está qualificada no referido processo na condição de procuradora e contadora responsável pela contabilidade da prefeitura do exercício de 2017 houve toda uma instrução da nossa segunda IGCE onde foi encontrada irregularidade tanto na conta de governo como também na conta de gestão Ministério Público de Conta por meio de senhor ministro procurador doutor João Zílio de Mello Neto pronuncia-se as folhas 657 a 661 é o relatório senhor presidente obrigado com a palavra excelência ao procurador a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da tomada de contas da prefeitura de Porto Acre referente ao exercício de 2017 responsabilidade do senhor Benedito da Maceno Cabalpete da Maceno a instrução noticia que na verdade é uma prestação de contas intempestiva que não apresentou todos os documentos exigidos pela legislação de regência faltando o gestor encaminhar o inventário de bens móveis e imóveis e o parecer do conselho do Fundeb sobre as contas além disso noticia a inconsistência do balanço orçamentário no que concerne ao valor dos créditos adicionais que não está correto noticia também a inconsistência do patrimônio líquido em decorrência da não comprovação dos bens do imobilizado que no balanço patrimonial foi registrado o valor de 39.265 reais e 75 centavos para bens móveis e 464.492 reais e 5 centavos para bens imóveis e o gestor não apresentou os inventários correspondentes ou seja não comprovou a existência desses bens na localidade também não cumpriu o limite mínimo das despesas relacionadas com as ações de serviços públicos de saúde que deveriam ser no mínimo 15% da receita de arrecadação de imposto mas foi só de 14,12% o mesmo aconteceu com relação às despesas mínimas com a manutenção e desenvolvimento do ensino que deveriam ser de 25% da receita resultante de imposto mas foi de apenas 19,32% noticia também o excesso das despesas totais com o pessoal tanto do poder executivo quanto do município como um todo no poder executivo as despesas totais com o pessoal deveriam ser no máximo de 54% da receita corrente líquida mas o município gastou a esse título 58,81% da receita corrente líquida isso no poder executivo no município como um todo deveria ser no máximo de 60% da receita corrente líquida as despesas totais com o pessoal e foram de 61,77% a análise também noticia a não contabilização do valor integral do INSS faltou contabilizar esse título a quantia de 61.726,98 reais também houve a contratação de serviços de terceiros tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica e de material permanente sem a realização de licitação e sem a celebração de contrato não foi comprovado o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte na quantia de 93.303 reais e 25 centavos houve a ausência de atuação do controle interno com essas considerações o parecer ministerial é pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas hora analisada e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela abertura de tomada de contas especial para apurar o saldo financeiro não comprovado o saldo de bens móveis e imóveis que não foi apresentado o inventário correspondente apurar o não recolhimento de INSS na quantia de 61.726 reais e 98 centavos as despesas sem licitação encontradas pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado em decorrência da noticiada ausência de licitações de contratos e o que dispõe os artigos 89 e 100 da lei 8666 de 93 pela comunicação do apurado também à Receita Federal e ao Ministério Público Federal em razão do não recolhimento do INSS e pela notificação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providências que entender adotar em razão de profissional sujeito à sua jurisdição finalmente pela notificação da origem para que adote as providências necessárias a imediata redução das despesas totais com o pessoal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado nobre procurador a palavra a sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto porque já o procurador já leu as inúmeras irregularidades pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação da prestação de contas anual do município de Porto Aques esse ano de 2017 pelas irregularidades acima descrita nas alíneas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcã e Tamaceno prefeito da época fundamentado na lei complementar estadual 38 artigo 51 inciso 3 a linha A, B e C pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual 38 para apurar responsabilidade de quantificar os danos ao erário em face A, ao saldo financeiro não comprovado realização de despesas sem o devido processo licitatório não recolhimento dos encargos do INSS no período e saltos patrimoniais dos bens móveis e imóveis uma vez que não foi comprovado aquisição de bens imobilizado e inconsistência no valor do patrimônio líquido pelo encaminhamento para ser prévio da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Porto Aques esse ano de 2017 acompanhado de cópia dos altos à Câmara Municipal de Porto Aques para seu julgamento em cumprimento ao disposto do artigo 23 da Constituição Estadual pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil do Aques bem como ao Ministério Público Federal para as providências que entenderam adotar em razão do não recolhimento do valor integral do INSS devido no exercício pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar pela notificação da origem para que observe os prazos no envio das prestações de conta nas próximas edições da espécie pelo comunicado apurado ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entenderam adotar quanto à conduta do profissional responsável pela contabilidade da Prefeitura durante o exercício de 2017 encaminhamento aos conselhos municipal e de educação e saúde pelo não cumprimento dos limites tanto da saúde quanto da educação e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente obrigado 301 e continua como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra Obrigada senhor presidente o referido processo iniciou por meio da denúncia recebida pela ouvidoria desse tribunal de conta do estado do Acre que indicou o possível descumprimento da resolução 97-2015 pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves por não remeter tempestivamente ou remeter parcialmente os documentos exigidos ao sistema licor sob responsabilidade do senhor Sebastião Souza Correia falecido prefeito da época e o senhor Joanês Barroso Falcão pregoeiro sendo responsável solidário conforme se verifica no artigo 6 da resolução supracitada houve toda uma análise da nossa segunda IGCE e o Ministério Público por meio do Sul em luz procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia as folhas 79 e 80 é o relatório senhor presidente Obrigado nobre excelência Obrigado senhor presidente conforme o senhor ouviu trata-se de denúncia protocolada na ouvidoria dessa curso de contas noticiando que o pregão presencial 12 de 2020 da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves não tinha sido inserido no sistema de licitações e contratos desse tribunal sistema Lincoln apesar de que foi publicado no Diário Oficial do Estado número 12.766 e 23 de março de 2020 a análise noticia que o referido pregão foi inserido intempestivamente no dia 6 de abril de 2020 apenas dois dias antes da realização do certame que ocorreu em 8 de abril de 2020 e o prazo era de apenas 48 horas da resolução 97 então houve sim o descumprimento a norma mas o gestor faleceu em julho de 2020 e em razão do princípio da intransmissibilidade da pena de que trata o artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal não é passível e responsabilizado mas o mesmo não ocorre com relação ao pregoeiro que é responsável solidário nos termos do artigo 6º da resolução TSEAC nº 97 parra 2015 e que foi regularmente citado para este procedimento mas não aproveitou oportunidade portanto é revel com essas considerações o parecer ministerial é pela procedência da denúncia pela aplicação de multa sanção ao pregoeiro com base na disposição constante do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal em razão do envio intempestivo da matéria e pela notificação da origem objetivo de prevenção futura este é o parecer da lábora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Obrigado lábora procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto é o mesmo voto senhor presidente eu só vou colocando aqui o valor da multa 3.570 ao senhor joanês barroso falcão pregoeiro do município de rodriguesal pelo envio intempestivo incompleto dos dados do pregão presencial 012 de 2020 ao sistema com base nos termos dos artigos 5º e 6º da resolução 97 com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 por remeter intempestivamente e parcialmente os documentos exigidos nessa norma notificação ao senhor Jailson Pontes de Amorim atual prefeito de Rodrigues Alves e ao senhor joanês barroso falcão pregoeiro para que observem nas próximas licitações despesa inegibilidade adesão à ata de registro de preço e contrato quanto ao envio e atualização dos dados conforme especificado no artigo 1º parágrafo 1º e 2º da resolução 97 e mantenho os contratos de e-mail e telefone ativo para as informações e retiradas de editar das futuras licitações após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente obrigado nossa conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto senhora conselheira do Siné Benício só um momentinho presidente deu um probleminha aqui mas já resolvi com a relatora obrigado conselheira conselheira Maria de Jesus com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e continua com a palavra agora com o processo 138 210 conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente é um processo é uma resolução e trata das nossas NASBASC que são as nossas normas de auditoria do setor público 1, 2 e 3 e quero inclusive parabenizá-lo porque não adianta a gente efetuar as normas mas não ter elas escritas no tribunal e a gente ainda não não as tinha foi encaminhado aos conselheiros foi encaminhado ao ministério público de contas doutor João Isidro de Melo Neto manifesta-se a folha 8 e 9 é o relatório senhor presidente obrigado a palavra a sua excelência o contrário para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu é uma proposta de resolução a ser editada por este tribunal que trata da recepção das normas brasileiras de auditoria do setor público níveis 1, 2 e 3 como norma geral de auditoria no âmbito deste tribunal a minuta apresentada está adequada às disposições do plano estratégico deste tribunal de contas período de 2016 a 2022 permite a adequação dos trabalhos da corte a modernas técnicas de auditoria permite também a padronização em nível nacional alinha-se aos métodos praticados pela INTOSAI organização internacional de entidades fiscalizadoras e também as recomendações do Instituto Ribarbosa e da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil a Tricom cristalizadas na resolução número 10 de 2018 com essas considerações considerando a relevância oportunidade da matéria o parecer ministerial é no sentido da aprovação da minuta a hora proposta este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores que queriam Obrigado e novo procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto e hoje senhor presidente com certeza é um grande passo que o Tribunal de Contas do Estado do Acre passa a ter parabéns reafirmo a minha admiração e o parabéns a essa gestão comandada pelo senhor assistindo o voto pela aprovação da proposta de resolução nos seguintes termos que estão aqui no voto que todos os conselheiros já tem foram passados para todos os conselheiros é o meu voto senhor presidente pela aprovação Obrigado Conselheiro Valver Volto com o nome do conselheiro relator senhor presidente pela aprovação Conselheiro Antônio Malheiro Em voto senhora Conselheira Dulcinea Benício Com a relator senhora Conselheira Maria de Jesus Pela aprovação senhora Aprovado por unanimidade nos termos da conselheira relatora Passamos ao processo 137 705 Tem como relatora a sua excelência a conselheira Maria de Jesus se alguém passa a palavra Obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros seu procurador secretária Érica meu bom dia e satisfação de vê-los aqui todos com saúde graças a Deus Também é uma proposta de instrução normativa deste tribunal que trata foi apresentada pela diretoria de auditoria financeira orçamentária da África que dispõe sobre procedimentos acerca do acompanhamento da gestão fiscal por meio das informações que constam no âmbito do tribunal de contas do estado do Acre aos tribunais de contas além de fornecer informações à sociedade compete responder às demandas de fiscalização para ordenar o cumprimento da legislação no uso dos recursos públicos A proposta de instrução normativa foi disponibilizada aos gabinetes dos conselheiros para conhecimento e sugestões e o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 11 a 13 e 25 a 28 É o relatório excelência Obrigado nobre conselheira com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação Obrigado senhor presidente Trata-se de proposta de instrução normativa apresentada a esta corte pela diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal que dispõe sobre procedimentos acerca do acompanhamento da gestão fiscal por meio das informações que constam no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Agro A referida proposta visa uniformizar e sistematizar o procedimento referente a movimentações tramitações dos documentos e processos de acompanhamento da gestão fiscal desta corte de contas ante a necessidade de exercer controle concomitante sobre a execução orçamentária eis que a este tribunal está a obrigação de alertar os poderes de órgãos sobre sua jurisdição sempre que estes estiverem na iminência de cometer desvios fiscais conforme determina o artigo 59 parágrafo primeiro e incisos da lei complementar número 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal considerando ainda a implantação do sistema de processo eletrônico no âmbito deste tribunal este ministério público de contas se pronunciou nos altos as folhas 11 barra 13 por vinando pela aprovação da presente proposta atendida algumas sugestões após o pronunciamento ministerial foi apresentada uma nova proposta as folhas 14 barra 20 com alterações na tramitação processual consta ainda a sugestão da nobre conselheira do cinema ministro de Araújo a folha 22 propondo a modificação do artigo terceiro retirando a previsão de edição em importaria dos fluxos de movimentação processual uma vez que este já está previsto no texto que se pretende aprovar e ante a inclusão de manifestação ministerial que seja modificada a tabela de temporalidade para incluir o tempo que o processo permanecerá com o parqueiro o presente processo deu reentrada neste ministério público de contas em 29 de setembro de 2020 na manifestação inicial já havia sido reconhecida a importância em dar celeridade às notificações aos gestores cujo poder ou órgão esteja com os gastos com o pessoal acima do limite legal ou mesmo acima do patamar prudencial estabelecido na lei de responsabilidade fiscal tendo em vista a necessidade de obtenção de abstenção de algumas práticas expressamente vedadas ou na necessidade de redução dos gastos nos dois quadrimestres seguintes é indubitável que os acompanhamentos da gestão fiscal e da execução orçamentária devem ser tempestivos a ponto de permitir a adoção de medidas efetivas e considerando e considerando que os alertas ou comunicações automáticas podem ser efetuadas a partir de procedimentos previamente deliberados pelo colegiado com a participação do Ministério Público de Contas entendo que é viável a agilização das análises com a utilização de ferramentas de tecnologia da informação diante da complexidade das informações que devem ser analisadas para emissão de alerta aos gestores e das regras estabelecidas na lei de responsabilidade fiscal passo as seguintes considerações um para fins de obtenção de agilidade nos alertas e nas notificações o mais adequado seria que estes atos fossem emanados eletronicamente pelo sistema a partir de parâmetros definidos pelo colegiado com a intervenção obrigatória do Ministério Público de Contas dois a lei de responsabilidade fiscal prevê que os alertas acerca do acompanhamento da despesa total com o pessoal devem ser emanados dos tribunais de contas ou seja pelos colegiados e não monopraticamente pelos relatores três atribuir os alertas e notificações aos relatores além de contrariar disposições da lei de responsabilidade fiscal coloca em risco a uniformidade das decisões deste colegiado pois cada julgador pode interpretar de maneira própria e dispar dos pares um caso idêntico o que levaria aos jurisdicionados um tratamento desigual quatro na hipótese de fixação de prazos para atuação ministerial creio que tal medida deve ser definida em comum acordo com o representante do parquê seja pela natureza de suas atribuições ou pelos prazos ampliados previstos nas normas processuais com o intuito de viabilizar a defesa do interesse público e cinco por fim creio que a fixação de prazo por si só para cada unidade do tribunal de contas e para o MPC não surtirá efeito desejado uma vez que a avaliação age da despesa em questão pois o fluxo processual continua semelhante ao que foi desde o início com tramitação em vários setores do tribunal de contas com manifestação ministerial e finalização por parte do relator a única diferença é que o trabalho não seria levado ao crime do colegiado justamente a parte mais importante para fim de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e garantia da uniformidade nas decisões antisposto este MPC opina pelo aperfeiçoamento da proposta com base nos pontos destacados neste pronunciamento este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Púnia Mendonça Obrigado nós do procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada excelência eu disponibilizei o novo texto adequado às sugestões que foram apresentadas tanto pela conselheira Dulce como pelo Ministério Público e disponibilizei para os senhores através do grupo do WhatsApp então por isso não faço a leitura aqui então procurei adequar as sugestões retiramos a definição do fluxo para que seja definida em ato próprio e quanto aos prazos também foram retirados de acordo com o diretor da DAFO que conversamos e fizemos as alterações em conjunto e também os prazos para que eles sejam também definidos internamente na DAFO e não sejam estabelecidos aqui os prazos tanto para o Ministério Público de Contas quanto para os gabinetes então a redação final é esta que eu enviei disponibilizei para os senhores e voto pela aprovação Obrigado nobre conselheira conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora pela aprovação Antônio Malheiro Obrigado Excelência Excelência eu acompanho a nobre relatora apenas e eu perdi o tempo e peço até desculpa por isso no artigo 7 e no parágrafo 1º a DAFO quando apresentou a resposta ficou assim com dedos para colocar algumas palavras então eu tiraria aquilo que está entre vírgulas quando diz após distribuição e quando determinado pelo relator não precisa a DAFO tiraria só esse pedaço e a DAFO instruirá o processo realizando obrigatório então tiraria aquele após distribuição quando ela ficou com medo de estar assumindo uma responsabilidade mas não porque é ela que vai verificar então tem que ser automático a instrução quando o processo está aberto então eu tiraria esse pedacinho e no parágrafo 1º também a palavra correta que ela estudou talvez pudesse ser mudada porque ele diz compete a DAFO de liberar e na realidade ela quer dizer compete a DAFO analisar então eu faria essas sugestões só na redação está perfeito e acompanhe o voto da nobre relator o entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro sim excelência eu aqueço e incluo na redação faz a modificação então já que o conselheiro Valmir voltou com a relator ela aqueceu continua o mesmo voto conselheira do Siné Benício com a relator excelência já com as modificações propostas e também com as modificações indicadas pelo MP que a relator na íntegra com ela conselheira Nalu Maria com a relator seu presidente aprovado por unanimidade nos termos do acolhimento da nobre conselheira relator passamos ao processo 138 118 que continua como relator a sua excelência a conselheira Maria de Jesus eu passo a palavra Obrigada senhor presidente trata agora do processo de recurso de embargo de declaração interposto pelo senhor KF Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó por meio de seus advogados constituídos junto a este tribunal contra a decisão proferida por esta cursa de contas no acordo 11.459 de 2019 deste plenário exarada nos autos do processo número 24.787 que tratava do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 11.048 de 2018 também deste plenário o referido processo foi julgado na sessão de número 1380 realizada no dia 19 de setembro de 2019 onde foi decidido por unanimidade manter a decisão exarada no processo 11.048 o gestor que é Roberto Cavalcante Lima foi notificado da decisão proferida por meio do diário eletrônico de contas número 1270 de 29 de janeiro de 2020 e insatisfeito com o teor do referido acordo protocolizou o presente em parte de declaração onde apresenta as suas razões e justificativas a segunda inspetoria geral de controle externo emitiu relatório de análise técnica as folhas 17 a 22 e o ministério público de contas manifestou por meio do procurador Mário Sérgio Nelli de Oliveira a folha 38 é o relatório excelência obrigado nove conselheira com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de embargos tempestivos de declaração opostos pelo senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima prefeito de Feijó através de advogada regularmente constituída senhora Karen Araújo Lima Amorim ao acordo número 11 459 de 2019 deste plenário exarado nos autos recursos de recuperação interposto nesse favor do acordo 11 048 de 2018 também do plenário pelo qual foi mantida a aplicação de multa no valor de 14.280 reais ao recorrente ante a rejeição de seus argumentos por não justificarem a investidura na origem de ocupantes de cargos comissionados no segundo quadrimestre de 2017 pois a despesa com o pessoal se encontrava acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal a peça preenche os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 69 da lei orgânica deste tribunal portanto merece ser conhecida sustento o embargante em resumo haver impropriedades no julgado como falta de clareza e expressa motivação ao não considerar em por menores os argumentos produzidos bem como obscuridade e omissão e em razão disso pede a reforma do julgado a segunda inspetoria geral de controle externo analisou o feito e constatou que a penalidade em questão atende aos pressupostos de legalidade razoabilidade e proporcionalidade e acrescentamos que está em harmonização com outros casos típicos julgados por essa poste de conta e que não foram demonstrados quaisquer defeitos dos alegados pelo embargante ademais concluiu não caber em séries de embargos de declaração a rediscussão da matéria assim sendo concordamos com o conhecimento mas com o não provimento do recurso este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira Obrigado nobre procurador palavra excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente e assim acatando também todos os argumentos apresentados pelo o nobre procurador e diante do exposto considerando que o embargante demonstra apenas inconformismo com a decisão proferida voto pelo recebimento e conhecimento do presente embargo de declaração negando-lhe provimento vez que os embargos de declaração são cabíveis para sanavício intrínseco do julgado não cabendo ao embargante buscar a pretexto de contradições obscuridades ou omissões o reexame de mérito mantendo-se em toto a decisão contida no acordo número 11.459 de 2019 deste plenário pela notificação do embargante senhor Keaf Roberto Cavalcante Lima prefeito do município de Feijó bem como de seus advogados Hilário Castro de Melo e Aquilao de Castro Melo conforme as folhas oito dos autos para tomarem conhecimento do teor desta decisão e após a formada de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente muito obrigado obrigado conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheira do Sinéia Benício com a relatora excelência conselheira Analu Maria com a relatora seu presidente aprovado por unanimidade nos termos de voto da conselheira relatora eu convido agora a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro para que assuma a presidência para que eu posso relatar os dois processos seguintes da pauta que é de minha relatoria o processo 128-629 e o processo 127-251 eu passo a palavra então a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Ribeiro ok senhor presidente muito obrigado quero dar um bom dia a todos no Ministério Público novos conselheiros novos conselheiras Érica e passamos a pauta é o processo 128-629 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem concedo a palavra obrigado obrigado nobre presidente obrigado nosso procurador senhores conselheiros senhoras conselheiras trato presente processo prestação de contas da Câmara Municipal de Manoel Urbano exercício 2017 responsável do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira presidente da época José Ulineide Benigno Gomes contador encaminhada intempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico dia 8 de 4 de 2018 em descumprimento da resolução TCE 87 de 2013 o relatório preliminar de análise técnica emitido pela DAFO segundo o IGCE está disponível as folhas 76 a 100 os senhores Raimundo Cipriano de Oliveira presidente da época e José Ulineide Benigno Gomes contador da época foram devidamente citados as folhas 104 a 110 contudo não apresentaram defesa conforme demonstra a certidão de folha 112 estará se manifestar a DAFO segundo o IGCE emitiu o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 116 a 120 doutor Parque do Ministério Público se manifestou as folhas 125 a 129 em pronunciamento do exerentivo senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório obrigado com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se da tomada de contas da Câmara Municipal de Manoel Urbano exercício de 2017 na verdade conforme o senhor ouviu é uma prestação de contas intempestível a análise técnica noticia estes autos a não apresentação do inventário de bens móveis em razão disso não está comprovada a quantia lançada no balanço patrimonial a título de bens móveis no valor de 81.575 reais e um centavo não há inventário não se sabe onde está esses bens só se sabe que o município comprou e pagou por eles após a fase do contraditório foi juntado pelo gestor foi verificado pela análise técnica foi juntado pelo gestor esse inventário na prestação de contas do exercício seguinte 2018 que contém o mesmo valor então estaria sanado esta esta este apurado noticia também a ausência de parecer do controle interno o controle interno deveria emitir um parecer sobre as contas com a ciência do gestor e isso não foi apostado aos alvos foi constatada ainda uma diferença de 100 reais nas disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte uma vez que os extratos demonstram quantia superior que foi lançado no balanço financeiro o que é uma grave irregularidade do ponto de vista contábil nos extratos que está apurado o valor de 452 reais e 13 centavos mas no balanço financeiro está apenas 352 reais e 13 centavos noticia também a não comprovação da execução de material de consumo no valor de 58.865 reais e 39 centavos uma vez que na demonstração das variações patrimoniais foi lançado o uso de material de consumo nessa quantia mas não foi apresentado o relatório de movimentação do almoxarifado comprovando para quem foi entregue esse material ou seja a entrada e a saída desse material no almoxarifado e a utilização desse material em finalidade pública então não está comprovado a execução de material de consumo na quantia de 58.865 reais e 39 centavos noticia também a ausência de depreciação do ativo imobilizado que é outra grave irregularidade contada o pagamento a menor do subsídio dos vereadores do mês de janeiro de 2017 na quantia de 950 reais e 1 centavo quando comparado os pagamentos com a lei municipal número 401 de 2016 artigo 2º que fixou o subsídio noticia a inserção a ausência de inserção no sistema de licitações de contrato desse tribunal dos contratos firmados pela câmara no exercício de 2017 que é o exercício dessa prestação de conta noticia o pagamento a maior da folha de pagamento da câmara incluindo os 9 vereadores e 3 servidores e foi a maior na quantia de 97.331 reais e 38 centavos uma vez que foram empenhados a este título na câmara a quantia de 404.845 reais e 72 centavos mas o SICAP registrou pagamentos da ordem 307.314 reais e 34 centavos ou seja que os pagamentos deveriam ser nessa quantia por fim noticia o não recolhimento das obrigações patronais uma vez que foi pago pela câmara somente a quantia de 2.623 reais e 10 centavos a título de INSS referente aos meses de outubro e novembro de 2017 com relação aos demais 10 meses do ano não há qualquer notícia e também a contratação de serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica sem licitação pessoa física no valor de 80.352 reais e pessoa jurídica dois contratos um no valor de 16.500 reais com a empresa status consultoria contábil e tributária limitada e outro no valor de 10.900 reais com a empresa JIF informática totalizando 27.400 reais tanto o gestor senhor Raimundo Cipriano de Oliveira que é o presidente da câmara quanto o contador senhor José Olinei de Benigno Gomes foram citados mas não aproveitaram oportunidade portanto são revés nestes autos com essas considerações o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas com a finalidade pela condenação do gestor senhor Raimundo Cipriano de Oliveira a devolver a quantia de 97.331 reais e 38 centavos gasta a maior com a folha de pagamento sem dos vereadores e dos servidores e da quantia de 58.865 reais e 39 centavos não comprovada com o consumo de material permanente uma vez que não foi apresentado um relatório de movimentação do almoxarifado comprovando a utilização desses materiais em finalidade pública essas condenações devem ser acrescidas de juro e correção monetária consoante previsão constante do artigo 54 capes da lei orgânica deste tribunal e de multa acessória fixada por este plenário consoante autorização constante do artigo 88 do mesmo diploma legal propõe também a aplicação de multa sanção tanto ao presidente da câmara quanto ao contador em razão das graves infligências da norma legal registrada nestes autos e a autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal o encaminhamento do apurado à receita federal do Brasil no estado do Acre ao ministério público do trabalho e ao ministério público federal para as providências que entenderam adotar em razão do não recolhimento das obrigações patronais e ao ministério público do estado com relação à ausência de licitações para contratação de serviços de terceiros pessoa física e jurídica e com relação às graves infligências contábeis verificadas no feito pela comunicação da apurada ao conselho regional de contabilidade sessão Acre para conhecimento e providências que entenderam e adotar com relação ao profissional sujeito à sua jurisdição este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores muito obrigado com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto meu presidente o meu voto é na linha do parecer ministerial ou seja pela irregularidade das contas da câmara municipal do manel urbano exercício que eu nascido em 2017 pelas devoluções já bem exposta pelo doutor parquet e aqui eu adoto e incorporo as devoluções do parecer ministerial e quantifico as multas descritas no parecer pela aplicação de multa acessória ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira presidente à época com fundamento no artigo 88 no valor correspondente a 10% dos valores a devolver acima indicados assinalando-lhe um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de manel urbano de tudo dando ciência a esse tribunal de contas também pela aplicação de multa sanção ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira presidente da câmara municipal à época fundamento no artigo 88 agora no valor de 14.280 em razão das irregularidades apuradas configurarem graves infringências às normas legais e de regências da matéria a ser recolhido também em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse tribunal pela aplicação de multa sanção ao senhor José Ulineide Benigno Gomes contador à época também agora no valor de 7.140 reais em razão das irregularidades descritas dos itens 2.1 2.3 2.5 e 2.6 do relatório configurado graves infringências às normas legais também a ser recolhido em favor do estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse tribunal pela notificação do atual presidente da mesa diretora da Câmara Municipal Manoel Urbano para tomar ciência dessa decisão e de adotar as providências necessárias a fim de evitar a ocorrência das irregularidades apuradas nas próximas edições da matéria pela comunicação pela comunicação do acurada da Receita Federal do Brasil do Acre do Acre do Ministério Federal do Trabalho Estadual e ao Conselho de Contabilidade para as providências que entenderem e adotar em razão do que foi noticiado nos itens 2.10 2.11 e 2.13 do relatório após as formalidades pelo arquivamento é o voto e os conselheiros e senhoras conselheiras muito bem vamos à votação conselheiro Antônio Malheiro como vota acompanho o voto excelência conselheira Dulcinea Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 127 251 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Adilar Gonçalves Vieira cargo de professora de nível superior 30 horas classe 1 referência J do quadro de pessoal do estado da secretaria de educação e esporte do Acre Previdência o relatório senhor presidente o presente processo foi bem analisado pela DAFO por meio do relatório conclusivo de análise técnica constatante dos autos a análise técnica opinou pela legalidade e registro da aposentadoria consta no processo e o parecer ministerial também pela legalidade é o relatório senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores conselheiros obrigado a palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente é exatamente nesse sentido verificado pela área técnica o cumprimento das disposições legais atinentes à matéria o parecer ministerial pelo registro da aposentadoria neste ano com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto no mesmo sentido senhor presidente pela legalidade e registro da aposentadoria pelo envio de cópia do processo ao Acre Previdência pela notificação da servidora para tomar conhecimento da decisão após pelo arquivamento é o voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Ducineia Benício voto também acompanhando o relator excelência conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator em não havendo mais processos na pauta do nobre conselheiro relator passo a palavra ao nobre presidente para dar prosseguimento aos trabalhos dessa igreja corte obrigado nobre conselheiro Valmir conduzir a sessão não há mais processos a ser julgado a encerrada a pauta de hoje a ser lido é que foi disponibilizado também no nosso grupo de whatsapp para que vossa excelência tivesse conhecimento deste expediente eu vou ler aqui o expediente trata-se de uma consulta formulada pela prefeita de Tarauacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira sobre a possibilidade de oferecer prêmio aos servidores públicos em pecúnia assim como todos os anos ocorrem ao longo do mandato da gestora afirma ainda que não incorrerão em nenhum prejuízo ao próximo gestor público ademais informamos que há recurso suficiente para o prêmio a gestora questiona ainda sobre como proceder dos casos de servidores que receberam o auxílio emergencial dado pelo governo federal indevidamente que foram notificados para devolver mas não o fizeram se é possível a restituição ao erário descontado em folha de pagamento a consulta veio desacompanhada de parecer jurídico esta é a consulta ouço o nosso procurador chefe doutor joanizido obrigado senhor presidente conforme vossa excelência acaba de noticiar a prefeita de taruacá senhora marilete vitorino siqueira consulta a esta corte de contas sobre dois assuntos o primeiro deles é é o seguinte ela diz que durante a sua gestão todo final de ano ela tem pago prêmio em pecúnia aos servidores públicos com o objetivo de valorizar e motivar os servidores e que pretende pagar este final de ano novamente esse prêmio informa que tem recurso que será em parcela única que não restará nenhuma pendência para o próximo gestor o curioso é que ela já fez esses três últimos anos de mandato e agora no último ano o último ato é que ela vai consultar o tribunal sobre a possibilidade ou não o segundo item da consulta é o seguinte ela noticia que alguns servidores municipais receberam indevidamente o auxílio emergencial do governo federal destinado em razão aliás da epidemia oriunda do covid-19 ela noticia que esses servidores foram regularmente notificados que alguns deles devolveram a quantia recebida indevidamente mas que outros não devolveram então a pergunta é se quem não devolveu se a prefeitura pode descontar os valores correspondentes da folha de pagamento desses servidores analisando a consulta o pedido formulado este ministério público de contas verifica que primeiro a prefeita é parte legítima para formular consultas de tribunal conforme estabelece o artigo 142 parágrafo primeiro inciso 5 do regimento interno ocorre que os demais requisitos para que se formule consulta a este tribunal não foram não foram preenchidos o primeiro deles é que sem sombra de dúvida nós estamos tratando de dois fatos concretos e o parágrafo 6 do mesmo artigo 142 do regimento interno diz que o tribunal não conhecerá de consulta que não atenda os requisitos deste artigo ou que vesse sobre caso concreto devendo o processo ser arquivado após comunicação à consulente o segundo item que não foi preenchido é o parecer jurídico da autoridade consulente esse tribunal não pode se transformar em assessor jurídico de órgão juridicionado cada órgão juridicionado tem e tem na realidade a sua própria assessoria jurídica e em caso de consulta tem que se manifestar tem que ser externado qual é o entendimento do parecer jurídico da origem e esse não foi acostado então não foi cumprida a exigência do parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno que diz que serão instruídas as consultas com o parecer do órgão de assistência técnica jurídica da autoridade consulente isso de acordo com o parágrafo quarto do mesmo artigo conduz ao indeferimento in limine da consulta pelo próprio presidente uma vez que esse dispositivo diz que o presidente de plano não conhecerá da consulta formulada que não atenda aos requisitos denunciados nesse artigo e seus parágrafos comunicando ao consulente o atuamento do processo com essas considerações senhor presidente e senhoras conselheiros senhores e senhoras conselheiros o parecer ministerial é preliminarmente pelo indeferimento in limine do presente expediente da presente consulta por não atender aos requisitos enunciados no artigo 142 do regimento interno local e seus parágrafos não sendo esse o entendimento do plenário numérico pelo não conhecimento por se tratar de casos concretos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores obrigado nobre procurador conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente meu pensamento é o mesmo pela pelo indeferimento para estar também de casos concretos é chegado conselheiro Antônio Malheiro excelência raramente tem votado pelo pela por negar consulta acho que apenas uma vez e foi agora recentemente porque era realmente uma situação que não nos entendia não nos pertence mas que eu acho que nós poderíamos acatar mas há um problema estamos em final de gestão provavelmente quando nós respondermos a esta consulta a gestora não será mais a prefeita uma vez que ela não foi reeleita neste pleito eleitoral já tem feito o pagamento não foi das outras vezes então assim se fosse possível até de forma informal acatar eu voto sempre por acatar é muito difícil de achar que não mas assim para eu ver efetividade se houvesse pelo menos um contato informal para que ela possa discutir algum assunto ela já fez realmente ela já fez uma vez o importante para ela pagar o prêmio já fez três vezes é que ela tenha base legal ela tem que ter isso aprovado na câmara senão as três vezes anteriores foram irregulares e esta também vai ser porque ele não pode fazer nenhum pagamento se isso não estiver em base legal e para ela estar fazendo a consulta acredito que não deve ter tido esse cuidado de ter aprovação e se ela quiser fazer tem que ter esse cuidado autorização legal não pode deixar restos a pagar está criando uma despesa no final de mandato o final de mandato restos a pagar entra lá no 42 restos a pagar da punição inclusive no código penal no último ano de mandato então como ela não vai ter a posição mesmo que o pleno decida acatar e eu voto por acatar não vai surtir efeito né então talvez um contato perguntando e orientando mais orientativo do que outra coisa pudesse resolver a situação a vossa excelência cata vai responder a consulta né e depois ela até pode perder o efeito uma vez que ela não está lá mais mas de qualquer forma se tentaria uma orientação e o importante nesses assuntos é a base legal e o financeiro em caixa então se houver base legal autorizado pelo pela câmara e houver dinheiro em caixa pronto mas e se não tiver problemas na certa então é isso senhor presidente uma questão de ordem não só lembrando que a consulta é por dois assuntos tem também a questão de quem recebeu indevidamente o auxílio emergencial obrigado e essa também merece até ser orientado e o que o tribunal orientou lá atrás era que fosse feito um processo administrativo para fazer porque isso gera até punição ao servidor então ela precisa ser orientada a fazer o dever de casa é verdade no procurador doutor junezida é isso aí então era importante que não respondesse mas provavelmente não vamos chegar a tempo então uma orientação talvez fosse importante os gestores e o tribunal notificou os gestores já fez um encaminhamento das pessoas dos servidores das instituições que estavam com essas pendências eu também senhor presidente eu também voto conforme o conhecimento é para que dê resposta conhecimento a conselheia Maria de Jesus excelência essa consulta inclusive deve vir para mim que sou a relatora preventa do município de Itarauacá nesse nesse exercício e eu acato também como para responder em tese e também vou procurar seguir essas orientações aí que o conselheiro Malheiro já já esboçou para tentar assim orientar a prefeita porque com certeza realmente a resposta desta consulta não chegará a tempo mas eu voto pelo acatamento então aprovado por maioria pela acatar consulta e resposta em tese encerrada a pauta não há mais expedientes passamos as comunicações nas comunicações eu gostaria aqui de agradecer a escola de contas pela a life através da nossa da nossa conselheira Nalu Maria sobre o último ano de mandato dos prefeitos dos gestores tão bem conduzida acho que foi a semana passada isso continua ainda presente aqui agradecer a todos passamos as comunicações com nosso procurador João Isidro de Mello obrigado senhor presidente apenas para fazer coro com vossa excelência parabenizando mais este evento realizado pela escola de contas comandado pela conselheira Nalu esta feita com o tema encerramento de mandato a notícia de que o evento teve pleno êxito e a participação da grande maioria dos nossos jurisdicionados nada mais de comunicação senhor presidente conselheiro Valguer Ribeiro senhor presidente da mesma forma quero realmente parabenizar a escola de contas doutora a conselheira Nalu Maria pela condução da escola de contas por tudo que tem sido feito e nada mais a comunicar senhor presidente agradeço senhor presidente obrigado lá conselheiro conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma a silêncio quer fazer coro elogiar e até encontrei por coincidência o prefeito reeleito de Porto Acre o Peneda Maceno e ele fez questão de elogiar o evento não pude estar presente tive algum compromisso e mas ele ele ficou feliz ele falou da satisfação da orientação de como foi muito direto eu não não assisti mas ele disse foi muito conciso muito reto muito direto então acredito então que por essa impressão e aquilo que nós já sabemos com certeza foi um sucesso e senti que todo mundo se sentiu todo mundo conseguiu aquilatar aquilo que queria ser transmitido então parabéns parabéns a escola parabéns a presidência parabéns a nossa diretora então foi muito bom e nada mais a comunicar excelência queria cumprimentar a todos obrigado nobre conselheira do Cineia Benício só uma mentira seu presidente eu queria deixar registrado aqui meu desejo de pronto o restabelecimento ao conselheiro Raul de Polanco e toda a sua família parabenizar a presidência da pessoa de vossa excelência e também a escola de contas na pessoa da conselheira na luta do evento que é muito importante para o crescimento para a melhoria da prestação de todos aqueles que fazem os recursos públicos agradecer a todos que nos ajudaram a fazer essa sessão doutora Érica todos os demais servidores nossos assessores nada mais um bom dia a todos obrigado conselheira conselheira Nalu Maria senhor presidente queria dizer que eu recebo os cumprimentos mas na verdade foi o senhor que nos orientou junto com o GU e a Mila que tanto a DAFO como a escola de contas a gente só fez as suas orientações para ser direto aí trabalhamos basicamente com gasto com pessoal que a auditora Laélia trabalhou muito bem restos a pagar foi a Kelly remuneração dos agentes políticos Rony e o processo de transição a Magali eles estavam ótimos os auditores deram um show foram muito direto muitas perguntas agora quero aqui também agradecer a ajuda que o doutor João nosso procurador chefe deu também ao encontro nos ajudou muito algumas coisas que estavam faltando ele entrou e deu uma ajuda muito grande foi muito bom muito bom daqui a alguns dias agora em dezembro nós vamos fazer o início de mandato a gente já inclusive aproveita a oportunidade da rádio e já pede para que os prefeitos que foram reeleitos e também aqueles que vão que foram eleitos eles participem priorizem vai ser a primeira atividade do tribunal de contas com eles com os novos e os reeleitos tanto prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras quero dizer que o tribunal ele vai ter uma responsabilidade muito grande nesse encontro porque eu acho importante não haver retrocesso nas prefeituras a maioria das prefeituras elas estão organizadas elas estão direitas e eu acho que o maior desafio do tribunal de contas agora com esses quatro anos futuros é não deixar de não aceitar retrocesso em nenhuma prefeitura em nenhuma prefeitura como também a gente tem que estar muito atento ao que a questão das câmaras mas principalmente as prefeituras questão do limite de pessoal cargos comissionados a questão fiscal transparência então essas situações a gente não pode as prefeituras não podem dar um passo para trás elas têm que dar um passo para frente e o tribunal vai ter que estar muito atento com relação a essa caminhada desses novos prefeitos tanto os reeleitos quanto os novos obrigada seu presidente obrigada excelência também quero me associar a tudo que foi falado aí parabenizando mais uma vez a escola por mais este evento e vossa excelência que como bem disse a conselheira na lua quem propôs quem orientou para que esse evento fosse realizado então meus parabéns a todos e agradecer também a todos que nos apoiam para a realização dessa sessão e nada a comunicar isso obrigado conselheira também aqui só para ressaltar mais também fazer o agradecimento também aos palestrantes todos os palestrantes que fizeram parte dessa live agradecer o nosso procurador-chefe que ficou também durante todo o evento com as suas respostas com as suas considerações todas muito bem explicadas muito bem definidas foi o nosso debatedor que ficou tirando as dúvidas dos gestores e dos nossos palestrantes agradecer ao ministério público toda a pessoa do nosso procurador-chefe por participar também meus agradecimentos a vossa excelência pro procurador doutor João Isidro de Melo Neto também comungar com a Dulce sobre o restabelecimento do nosso conselheiro que graças a Deus vai se restabelecer sem dúvida nenhuma já com melhora bem satisfatória nada mais a ser tratada na sessão e não não tem mais nem nada mais a ser tratado eu vou encerrar essa presente sessão agradecendo as pessoas que aqui estiveram conosco doutora Érica Jacira que nos conduz através do sistema de rádio da nossa rádio web estar lá no sistema de comunicação aos conselheiros procurador conselheiras aos ouvintes da nossa rádio web e aqueles que nos assistem através do nosso YouTube o meu bom dia a todos e um bom final de semana oi o